Bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, pim bom Bim bom, bim bom, bim bom, bim bom Bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não O meu coração pediu assim só É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim só É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim só É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim só Bim bom, bim bom, bim bim E não tem mais nada não 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 E não tem mais nada não